Hoje eu vou falar sobre um livro que me deixou arrepiado e intrigado. É o Baviera Tropical, a história de Josef Mengele, o médico nazista mais procurado do mundo, que viveu quase 20 anos no Brasil sem nunca ser pego, da jornalista Bettina Anton. Você já ouviu falar de Josef Mengele? Ele foi um dos principais responsáveis pelos terríveis experimentos médicos nos campos de concentração nazistas, especialmente em Auschwitz, onde ele selecionava e torturava milhares de judeus, ciganos, prisioneiros de guerra e outras vítimas do regime de Hitler. Ele ficou conhecido como o Anjo da Morte e era um dos criminosos de guerra mais procurados do mundo. Se você se interessar pelo livro ou por algum outro produto da Amazon, use meu link de afiliado, me chamando com um oi no TikTok ou acessando o link da descrição do vídeo no YouTube ou na bio do Instagram. Mas você sabia que ele conseguiu escapar da justiça e se refugiar no Brasil, onde viveu por quase duas décadas, sem nunca ser descoberto ou capturado? Como isso foi possível? Como ele se adaptou à cultura e à sociedade brasileiras? Quem o ajudou e o protegeu? Quem o conheceu e o conviveu com ele? Essas são algumas das perguntas que o livro da Bettina Anton tenta responder, com base em uma pesquisa minuciosa e original. Que inclui documentos, entrevistas, testemunhos e até mesmo a experiência pessoal da autora, que teve uma professora de infância que foi amiga de Mengele. O livro é dividido em três partes. A primeira conta a trajetória de Mengele desde a sua infância na Baviera, na Alemanha, até a sua fuga da Europa após a Segunda Guerra Mundial. A segunda narra a sua chegada e a sua vida no Brasil, onde ele usou vários nomes falsos e morou em diferentes lugares, como São Paulo, Paraná, Santa Catarina e litoral paulista. E a terceira revela as circunstâncias da sua morte, em 1977, na praia de Bertioga, onde ele se afogou e foi enterrado como um indigente, sem que ninguém soubesse a sua verdadeira identidade. O livro é muito bem escrito, com uma linguagem clara, envolvente e objetiva. A autora consegue equilibrar os fatos históricos com as histórias humanas, mostrando as contradições e as complexidades de Mengele e das pessoas que o cercaram. Ela também faz uma análise crítica e reflexiva sobre o papel do Brasil na acolhida de nazistas foragidos e sobre as implicações éticas e morais dessa história. O livro é um trabalho jornalístico e historiográfico de alto nível que nos faz pensar sobre o passado e o presente, sobre o bem e o mal, sobre a justiça e a impunidade. Eu recomendo muito a leitura desse livro, que é um dos mais vendidos e elogiados do ano e que já está sendo considerado um clássico da literatura brasileira. Se você gostou desta resenha, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal. Até a próxima!